a ética e a moralidade em diferentes culturas. A ética e a moralidade são conceitos fundamentais em qualquer sociedade humana. No entanto, esses conceitos podem variar significativamente de cultura para cultura, o que torna a compreensão das diferenças culturais uma parte importante da filosofia moral. Uma cultura pode ter um conjunto de valores éticos e morais que são considerados aceitáveis, enquanto outra cultura pode ter um conjunto completamente diferente de valores. Esses valores são geralmente transmitidos de geração em geração e muitas vezes estão enraizados na religião, na história e nas tradições culturais. Por exemplo, na cultura ocidental, a liberdade individual é valorizada e muitas vezes é vista como um direito inalienável. No entanto, em outras culturas, o coletivismo é mais valorizado e o bem-estar do grupo é considerado mais importante do que a liberdade individual. As diferenças culturais também se refletem em questões como a moralidade sexual, a alimentação, o vestuário, as práticas religiosas e muito mais. Por exemplo, a poligamia é considerada moralmente aceitável em algumas culturas, enquanto em outras é considerada imoral. O consumo de carne é considerado normal em muitas culturas, mas em outras, como a cultura hindu, o vegetarianismo é fortemente valorizado. A filosofia moral busca entender as diferenças culturais e fornecer um quadro ético que possa ser aplicado em diferentes contextos. É importante lembrar que a ética e a moralidade são conceitos em constante evolução e que a compreensão de valores morais e éticos em diferentes culturas é um processo contínuo. Em um mundo cada vez mais globalizado, a compreensão das diferenças culturais e a promoção do diálogo intercultural são cada vez mais importantes. A filosofia moral tem um papel importante a desempenhar na promoção do entendimento e na construção de pontes entre as culturas, para que possamos trabalhar juntos na criação de um mundo mais justo e ético.